O adestramento é tipo chocolate, velho, você come um, bis, pronto, bis, bis, bis é o negócio. Enquanto você não termina de comer aquela caixa, você não para, pipoca, né? Enquanto não acaba, às vezes você não tá nem com fome, mas enquanto não acaba de comer a pipoca, você não para, você quer comer a pipoca até acabar, tá? Então o adestramento é isso, não tem fim, ele é eterno, velho, ele é eterno. Você só começa a moldar, então tipo assim, ó, hoje eu quero ensinar meu cachorro a rodar, depois que ele aprende a rodar eu falo, eu quero ensinar meu cachorro a dar duas cambalhotas, eu quero ensinar meu cachorro depois, ó, hoje eu quero ensinar meu cachorro a andar na guia, hoje eu quero ensinar meu cachorro a correr, hoje eu quero ensinar meu cachorro a andar de skate. Então o adestramento ele é eterno, ele não tem fim, tá? Então sempre que a gente fala sobre isso, o adestramento não tem fim. Mas e a modelagem comportamental? A modelagem comportamental acompanha, você só vai reforçando aquilo que é certo. Depois de feita a modelagem comportamental, você não precisa mais focar nisso, você só vai reforçando. Até porque o cachorro entende que quando ele faz aquilo, quando ele tem aquele comportamento, automaticamente ele vai ter reforço sobre aquilo e ele naturalmente busca reforço, assim como nós. Nós buscamos reforços. Por que que vocês assistem uma live do Rafa? Porque em algum momento eu posso falar alguma coisa que vai fazer sentido pra vocês e vocês vão aplicar isso. Uma vez visto, vocês não conseguem mais desver. É natural. Tchau! 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 Obrigado.